Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula que hoje eu vou falar para vocês como vocês vão fazer para criar um marketing vendedor, como vocês vão trabalhar melhor a linguagem para vender mais. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como vocês vão fazer para vender sensivelmente mais do que vocês estão vendendo hoje. Exatamente isso, que o meu objetivo hoje é ajudar você a melhorar teu resultado, mudar necessariamente o cenário que você está agora e ir para um cenário de sucesso, ir para um cenário diferente do que você tem hoje. Então o que eu preciso que você faça só que você assista e aplique na prática tudo que eu vou ensinar até agora. Então fica comigo até o final da live e vamos junto aqui nessa jornada de aprender como usar o marketing de forma mais eficiente. Vocês hoje, vocês fazem marketing na loja de vocês? Como que vocês fazem? Quase tudo que você faz tem o dedinho do marketing dentro, cara. Quase tudo. Por exemplo, se você hoje simplesmente pegar e fizer um, sei lá, uma promoção muito boa, o que você faria para o seu marketing ser mais eficiente? Então eu te digo que eu faria algumas coisas com o foco do seu marketing ser mais eficiente. Por exemplo, uma das coisas que eu faria seria, de alguma maneira, melhorar a sua antecipação, a antecipação que você tem em relação ao seu evento que você está divulgando. Por exemplo, amanhã vai ser um dia importante, amanhã é sábado, amanhã é um dia que você poderia fazer uma promoção muito boa. Então, como é que eu crio uma antecipação avisando? É amanhã o dia que vai acontecer tal coisa. Antecipação melhora o teu processo. Você pode contar uma história e aí melhorar mais ainda a antecipação juntando outro gatilho, que é a história. Vocês já perceberam que toda vez que alguém vem aqui na internet e começa a te contar uma historinha e começa a contar uma experiência que fez você ficar até o final esperando para ver qual o resultado dessa história. Cara, é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Exatamente sobre isso que eu quero te ajudar a fazer a diferença. E é sério, você por algum motivo pode não estar fazendo a diferença hoje na sua loja. E falo isso por N coisas que você pode estar fazendo. Desde não estar, de alguma maneira, não estar, de verdade, aplicando as coisas de verdade, não estar fazendo o que tem que fazer. Então, isso tudo ajuda ao seu resultado ser um resultado bosta, ser um resultado merda. E eu gostaria muito que você conseguisse fazer um marketing diferente do que você está fazendo agora. Porque hoje, basicamente, o marketing que a maior parte dos supermercados usam é o mais chulé possível, é o mais ruim possível. Você pensa o seguinte, eu estou lá parado, fazendo minhas coisas e vou fazer uma ação no meu supermercado. E aí, deu fila. Já parou para pensar se você fizesse alguma degustação para as pessoas na fila, essas pessoas que estariam muito mais gratas para você, e elas falariam do seu mercado e comentariam do que você fez com outras pessoas, e isso ajudaria a você vir no boca a boca trazer mais gente para ir na sua loja? Cara, normalmente são coisas simples. Na maior parte das vezes, o que você precisa fazer é algo simples. Só que a maioria da gente, a maioria de nós não fazemos isso. A gente não faz essas coisas simples. A gente fica fazendo, tentando reinventar roda, tentando fazer um negócio mega criativo. Enquanto na piora, o mais simples possível é fazer assim, amanhã vai se acontecer tal coisa. Contar uma história, dizer para a pessoa o que vai acontecer, falar com ela o que vai acontecer, criar uma antecipação, criar de alguma maneira algum nível de escassez, e por isso eu falo para as pessoas fazendo promoções diárias. Fazer promoção diária é marketing, gente. Por quê? É escassez. Eu crio escassez para as pessoas virem. Tudo que é escasso em tempo e quantidade faz com que as pessoas fiquem interessadas em fazer. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você tenha a mesma impressão, que você consiga ter um resultado diferente do que você está tendo nesse exato momento. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Eu preciso mudar o meu esquema de como eu estou divulgando. Porque, cara, vou ser muito honesto, só para vocês entenderem, a gente está numa semana que eu faço, sei lá, seis vezes por ano, seis semanas no ano, das 52 que existem. Eu pego e gasto uma energia para fazer um lançamento de um treinamento. E você quer saber qual o maior desafio? O maior desafio não é nem ensinar para as pessoas. O maior desafio não é nem as pessoas implementarem. O maior desafio é a mensagem chegar para vocês. Você quer adivinhar que tem um monte de gente que está aqui, um monte de gente que está nesse exato momento aqui comigo, está assistindo agora o que a gente está falando. Um monte de gente que, por algum motivo, nem sabe que isso está acontecendo agora, que nem sabe que está acontecendo uma masterclass agora, que aconteceu nesses últimos dois dias. As pessoas não sabem. Sabe por que as pessoas não sabem? Porque elas não estão ali vendo. A mensagem não chegou. Então, cara, na maior parte das vezes, vocês fazem promoção. Vocês fazem promoção. E promoções boas. Qual é o problema? Essa promoção, ela não chega no seu cliente. Seu cliente, ele não vai saber que você está em promoção. Essa informação, ela não chega. E isso é um ponto desesperador. Você não consegue fazer essa comunicação? Você não consegue chegar nesse teu cliente e se comunicar bem com você? Você acha que hoje o seu marketing faz com que o seu cliente enxergue valor na sua loja, no seu marketing, na sua marca? Escreve aí no chat. Eu estou bastante curioso de saber isso de saber isso de você agora. E aí? Chega desse jeito? Essa informação chega mesmo? De verdade? Você acha que você consegue se comunicar a ponto de atingir o seu público, de atingir as pessoas que estão te assistindo? Escreve aí no chat. Por exemplo, entrou agora aqui o Clay, né? Que é o Júnior do Mercado Supermercado. Cara, o Júnior já se... O Júnior é um cara grande, gordinho, é grande. O Júnior já botou roupa de academia feminina e saiu correndo dentro da loja com carrinho. O quê? O que ele está fazendo quando ele está fazendo isso? Ele está se humilhando e tal? Não. O Júnior está fazendo uma das coisas que são mais importantes hoje no marketing. Ele está tentando ganhar a atenção das pessoas. O que você tem feito hoje para, de verdade, ganhar a atenção das pessoas? Quais ações você tem feito hoje para, de alguma forma, ganhar a atenção dessas pessoas? Na rede social ou até mesmo na loja? Então, antigamente, a gente, por exemplo, sei lá, vou fazer um evento muito bom na minha loja, vou lá e solto fogos, faço um barulho, boto um carro de som alto rodando na frente da minha loja, fazendo barulho, faço uma carreata dias antes, um dia antes do meu grande evento, para as pessoas saberem que aquilo vai acontecer. Então, o maior desafio, e esse é o maior desafio do marketing, para todo mundo que está assistindo aqui, é qual vai ser a sua próxima ação para garantir que todas as pessoas saibam que está acontecendo isso que você está fazendo. Isso garante que as pessoas vão? Não. Mas já ajuda muito. porque, na maioria das vezes, essa mensagem nem chega. Essa mensagem nem chega. Entendem o que eu estou falando? Não sei se faz muito sentido para vocês, gostaria muito que fizesse sentido para vocês, porque eu sei que isso tem me ajudado, inclusive, a olhar diferente para os meus negócios, para os meus alunos, porque muitos deles realmente fazem promoções agressivas. Por exemplo, quer ver uma coisa simples? Pega, bota agora o leite a preço de custo. Bota o leite a preço de custo amanhã. E não divulga. E você vê se a sua loja vai lotar. Você vai descobrir que não é só sobre baixar preço. É sobre você conseguir fazer com que a sua mensagem, ou seja, a sua promoção, chegue no ouvido das pessoas que vão ali comprar os seus produtos na sua loja. Então, eu preciso demais que você entenda que esse jogo não é o jogo que você está jogando. Você precisa fazer esse negócio diferente. Você tem que aprender a se comunicar com esse cliente. Você tem que aprender a gerar desejo a esse cliente. Você tem que aprender a usar pequenos gatilhos que façam com que as pessoas desejem ir para a sua loja, estejam interessadas, sonhem com a sua loja. Você pode simplesmente ocupar um espacinho na mente do seu cliente, da pessoa que está te assistindo. porque existem três coisas que podem mudar 100% o seu jogo, que podem fazer com que as pessoas te olhem muito diferente. A primeira coisa que você precisa fazer é usar todos os canais possíveis para você atingir aquela pessoa. Ou seja, é melhor a internet ou carro de som? Os dois. Internet, carro de som ou TV? Os três. Então você vai usar todos os canais possíveis de comunicação para tentar chegar na pessoa. A segunda coisa que você vai usar é você vai usar uma coisa chamada linguagem persuasiva e você vai usar os gatilhos mentais para poder fazer. E a terceira coisa, eu te explico até o final do vídeo, então fica no vídeo até o final, para que eu te explique qual é a terceira, que por acaso é a mais importante e é a que você não vai conseguir deduzir. É muito contratuitivo a terceira coisa, que vai fazer você realmente ganhar 100% da atenção de todo mundo que é seu cliente ou mora na cidade onde está a sua loja. Então isso tudo você vai aprender. Então eu queria que vocês que estão aqui ao vivo dessem like no vídeo. Quem não me segue, me segui agora. E queria que você fizesse uma coisa que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. você não sabe, mas de alguma maneira você é uma fonte de inspiração para as pessoas que estão perto de você. Então, se você acha que meu conteúdo é útil para você, de alguma maneira ele te ajudou, eu queria que você transbordasse isso na vida de outras pessoas e mandasse o link agora desse vídeo para a pessoa poder assistir. Convidasse ela para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que de alguma maneira se todo supermercado entendesse sobre como fazer para entrar na cabeça do consumidor, a gente estaria, as vendas estariam muito diferentes. O layout faz com que o cara que entrou consuma mais, leve mais. Agora, o que traz o cara para dentro da loja? Existe um conjunto de produtos que eu chamo de âncoras. São produtos que eles são tão fortes na mente do consumidor que as pessoas saem de casa correndo e se demole, vão brigar no mercado para tentar pegar mais unidades desse produto. Você entende o quão poderoso é isso hoje dentro do nosso segmento? O quão poderoso isso pode alterar o jogo para a sua loja e fazer com que você fature mais e lucre mais? Incrível, né? E aí, deixa eu falar uma coisa com você. Por exemplo, aqui é sabão em pó a ombro. Sabão em pó a ombro é um dos âncoras que fazem isso. O BTGP também faz. E o desodorante do ovo também. Então, existem alguns itens que eles, de verdade, eles entram na cabeça do consumidor e se você trabalhar com preço baixo nesses produtos, você buga a cabeça das pessoas e aí elas vão sair correndo para comprar. Quais produtos hoje na sua loja isso acontece? Quais produtos que você bota promoção e o nego sai correndo briga para comprar? Segue aí no chat. Então, muitos de vocês não conseguem hoje se comunicar para fazer a loja ser vista. Então, hoje eu queria que você entendesse que o seu erro está no marketing, está na linguagem que você tem, está na utilização dos canais de comunicação que você usa. Muitas vezes você acha que tem que usar um ou outro, não sabe quais são os canais. e eu queria demais que fosse diferente para você. Eu não sei você, mas eu realmente estou cansado de ver um monte de gente quase quebrando por bobeira porque não sabe fazer as coisas tão básicas que tem hoje. eu sei que muitos de vocês não vão ter tempo, né? Eu olhei ali as masterclasses, as três juntas, estão dando duas horas e meia, três horas, está cinco e meia, mas duas horas e meia vai estar dando em torno de oito horas de aula. E aí eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu pedi para o meu time separar só o filé. Eu acho que eles vão me entregar isso, mas o que é só o filé? Eu pedi para eles pegarem essas oito horas e resumirem ela em uma hora. Para que você, em uma hora, tenha acesso a só as sacadas que interessam, a só, sem enrolação, sem minimir, cortar tudo e deixar só o ouro. Se tudo der certo, amanhã eu mando para vocês esse filézinho aí que é a uma horinha da masterclass. Onde que você vai ver? Onde que eu vou mandar isso? Nos stories do Instagram. Então você vai ter que ir lá para poder pegar o link desse vídeo que eu vou liberar. Para as pessoas que viram, participaram ontem. E não só isso, né? Eu já estou já preparando mala porque terça-feira eu vou estar em Minas, em BH. Vou usar das leis de BH. E na semana seguinte eu vou para o Maranhão, São Luís e depois eu vou para o Amazonas, para Manaus. Isso tudo nas próximas duas semanas. Essa é uma correria louca em mais 14 dias longe de casa. mas o meu propósito é maior. Eu quero realmente mudar a vida dos donos de supermercado e entendo que eu ir presencialmente no Estado faz com que muita gente que, sei lá, acha que eu nem existo de verdade, que eu sou um robô ou uma inteligência artificial, tenha a oportunidade de estar perto de mim, de estar junto comigo, de poder, de alguma forma, está perto, né? E aí eu queria saber sua opinião. Como você hoje usa? Vou estar no evento da Linear também. Como vocês hoje usam o marketing de vocês? Por exemplo, quer ver uma coisa simples? E quando eu falo de marketing eu estou falando sobre isso, né? Você pode simplesmente pegar o seu encarte. Deixa eu pegar o encarte. Você pode pegar o seu encarte e botar aqui o preço do produto. Mas se você botar assim D, tanto, por tanto, e riscar em cima o D e deixar o preço de baixo, eu te garanto que você vende mais. E eu acabei de explicar uma coisa sobre comunicação extremamente simples. O que eu acabei de falar, não é simples? Não é óbvio? Não é lógico? Mas as pessoas não fazem. Simplesmente pegar um produto botar um fundo amarelo em cima e em vermelho e escrever assim Imbatível o melhor preço o mais barato da cidade sei lá, usar frases que fazem com que as pessoas entendam que aquilo está... Porque muitas vezes está muito barato. Está muito barato. Mas a pessoa nem sabe que está barato. A pessoa nem sabe. E aí você precisa dizer para ela, se ensinar a ela que está barato. Para poder vir correndo comprar o que está muito barato. Por isso que o Depor funciona bem, né? De tanto por tanto. Nossa, ficou 30% mais barato eu tenho que ir lá comprar. E é exatamente isso que pode fazer toda a diferença no seu jogo, no que você está querendo construir e fazer aí na sua loja, na sua vida. Faz sentido o que eu disse? Escreve no chat assim. Faz todo sentido, Leandro. Faz sentido, Leandro. Pô, você fica me perguntando se faz sentido. E faz muito. Faz muito sentido. Leandro, faz todo o sentido do mundo isso que você falou. Se for, escreve aí no chat. Eu quero de verdade saber a sua opinião. Escreve aí. Quando você faz isso, você cria um monte. Por exemplo, a sua loja está muito cheia, a fila está grande. Cara, se você pegar um bolo, uns três bolinhos daqueles pequenos da padaria, cortar ele pequeno e der uma fatiazinha que seja pequena para cada pessoa que estiver na fila e falar assim, esse aqui é um dos nossos produtos que a gente vende na padaria, muito saboroso, é, sei lá, um bolo de cenoura, um bolo de milho, um bolo de pamonha. A senhora quer um pedaço para adoçar a boca quando você está esperando a fila? Ela fala assim, quero, aí você criou reciprocidade. Ficou feliz porque você mostrou cuidado. Tudo é marketing, tudo que eu estou falando é marketing. E a pessoa ainda vai comer o bolo e ainda vai falar assim, nossa, que atilho da gula, né? Nossa, o troço é bom, hein? E aí se demora, ela sai da fila para comprar ou na próxima vez que ela vier na loja ela já vai querer comprar o bolinho que você deu e gerou desejo na pessoa de levar para casa. Tudo isso é marketing. Tudo isso tem a ver com marketing, tudo isso tem a ver com conquista, tudo isso tem a ver com você influenciar a pessoa e a sua mensagem chegar nela. Tudo isso tem a ver com esse negócio. então quando você entende isso o jogo é outro. Eu vejo que as pessoas não conseguem entender esse processo. Cara, a primeira coisa que sente é no bolso. O seu caixa fica melhor. Como é que está teu caixa hoje? Se o seu marketing está uma bosta eu tenho certeza absoluta que você deve estar com caixa ruim. Deve estar com caixa apertado, deve estar pagando conta quase no limite. Cara, eu quero uma vida diferente para você. Eu não queria que você passasse por isso mais não. Eu queria que você não passasse mais por isso. para você. Eu quero uma vida Obrigado.